Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária que envolve o CTN. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, amigos e amigas, mais uma questão da Banca Aroeira. Concurso da Prefeitura de Goiandira para o cargo fiscal de tributos que aconteceu em 2023. Com o fundamento expresso no Código Tributário do Município de Goiandira, sobre a obrigação tributária principal ou acessória, leia as afirmações a seguir. Aí você tem três assertivas e você tem no final. Estão corretos os itens? Então, você tem a famosa confirmação de que estamos diante de uma questão positiva. Temos que encontrar a alternativa certa, porém, temos que julgar três afirmativas aqui em cima. Beleza? De novo, vou falar para vocês do benefício de se estudar o CTN. Professor, veja, mas é uma questão do Código Tributário do Município de Goiandira. Eu sei, o enunciado é bastante claro, só que eu não preciso saber o Código Tributário do Município de Goiandira para responder se está certo ou está errado. Apenas com o CTN a gente já mata. Eu falei isso lá nos meus primeiros dez vídeos da playlist. Muita gente falando, isso é marketing, está fazendo marketing para promover os vídeos. Não, estou falando a verdade. Essa é a prova, uma prova concreta. Primeira assertiva. A obrigação principal surge com ocorrência de fato gerador que tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Será que é isso? Artigo 113, obrigação tributária principal ou acessória. Parágrafo 1º, a obrigação principal surge com ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Portanto, amigos e amigas, está perfeita a assertiva 1. Podemos eliminar, portanto, a letra B. 2. A obrigação acessória decorre de legislação tributária que tem por objeto as prestações delas previstas no interesse da arrecadação da fiscalização dos tributos. Certinho, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas delas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Veja, repete a literalidade do CTN. Correto, podemos eliminar a letra C e a letra D. Raposinho está nervoso, está vendo? Raposinho está nervoso. Raposinho, calma que a gente já vai gravar questões de microeconomia. 3. A obrigação principal pelo simples fato de inobservância converte-se a obrigação acessória. Será que é isso? O principal vira acessória? Está meio estranho, né? Estranho, está invertido. A obrigação acessória pelo simples fato de inobservância converte-se a obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Cuidado com a pegadinha aqui. Então, o gabarito e a letra A estão corretas as assertivas 1 e 2. Beleza? Tenho certeza que você acertou. Mas se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é o de trazer todos os dias do canal pelo menos uma questão de concurso aumentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu, valeu.